Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta A música da minha vida. Olha, eu sei que não é coisa que se diga, mas a grande verdade é que eu sempre gostei de homem safado. Sabe, cafajeste. Eu me sinto atraída demais por esse tipo de homem. O que eu posso fazer? Não sei o que acontece comigo, mas eu simplesmente não consigo me interessar por caras bonzinhos. Posso até me interessar assim num primeiro momento, mas é um interesse que não dura muito. Sei lá, para mim, homem bonzinho se torna muito previsível. Em pouco tempo me faz perder completamente o encanto. O romance parece que perde a graça. Na verdade, eu sempre fui assim. Desde os tempos de adolescentes. Desde o meu primeiro beijo. Meu primeiro namorado, por exemplo, era um tremendo safado. Por ser mais velho do que eu, quer dizer, não só por isso, mas principalmente por isso, ele vivia me traindo a torto e a direito. Até mesmo com as minhas amigas. E mesmo assim, eu não conseguia deixar de amá-lo. Ele me traía, a gente brigava, eu chorava, depois ele aparecia, pedia perdão e eu perdoava. No fundo, eu só me relacionei nessa vida com homens assim, malandros. Acho que viciei. É? Acho que isso é uma espécie de vício. Quando eu conheci o Valdecir, eu me senti atraída demais desde o primeiro minuto. Ele era o motorista do ônibus que eu pegava toda noite no centro depois que saía do curso. Lembro a primeira vez que a gente se viu. Acho até que nesse dia, ele nem reparou em mim direito. Na verdade, fui eu que fiquei olhando para ele. E nem tinha como ser diferente, porque o comportamento desse homem chamava a atenção, não apenas minha, mas de todo mundo que estivesse dentro daquele ônibus. Em vez de passar a roleta, eu fiquei sentada num daqueles bancos ali na frente. Bem do meu lado, tinha outra menina, pois o safado ficou falando gracinha para essa outra. A viagem toda, todo o trajeto, ele passou dizendo uma coisinha aqui, outra ali. Com certeza, os dois deviam se conhecer, ter alguma intimidade, porque do contrário, acho que ele não teria coragem de falar aquelas coisas. Ela só ria. Sabe, em vez de achar ruim, ela ria. E quanto mais ele ria, percebendo que estava agradando, mais ele falava. Sabe aquele cara malandro? Sabe aquele cara sem vergonha? Aquele cara safadão? Aquele cara que de saída você olha para a cara dele e logo percebe, é mulherengo? o tipo de homem perigoso para a gente se apaixonar. Pois é o tipo de homem que eu sempre gostei. Fazer o quê? É da minha natureza. Repito, homem bonzinho, eu olho, posso até achar bonito, coisa e tal, mas daria pouco paz. agora se o cara é safado, não sei o que acontece no meu interior, no meu coração, na minha alma. Eu me apego, eu me sinto atraída. Fiquei ali no meu banco, do lado daquela outra, só prestando atenção no jeito dos dois, principalmente no jeito dele, porque ela só ria. esse homem era tão safado que nem ligava para o fato dos outros passageiros estarem ouvindo. Quando parava num sinal vermelho, por exemplo, ele se virava para a menina e ficava sorrindo e dizendo bobagem. Nossa, está bonita hoje, hein? Pedaço de mau caminho, delícia. Todo mundo assistindo, não apenas eu, os outros passageiros. E ele nem bola. Parava no sinal, olhava para trás, encarava a menina e destilava toda a sua malandragem. os outros assistindo e ele nem bola. Olha, não sei o que aconteceu comigo, mas por conta desse jeito dele, eu fiquei com esse homem na cabeça o tempo todo, simplesmente adorei. Me senti atraída demais. Se bem que eu digo que não sei o que aconteceu comigo, mas no fundo, no fundo, é claro que eu sei. É que o Valdecir era exatamente o tipo de homem de quem eu sempre gostei. O tipo de homem que mexe comigo. E dia após dia, eu fui me sentindo mais atraída, cada vez mais tentada a fazê-lo notar a minha presença. Até que um dia, ele deixou aquela moça descer pela porta da frente, até porque o ônibus estava meio vazio. A mulher desceu e ele ainda comentou, vai com Deus, meu anjo, amanhã a gente conversa. Depois, fechou a porta do ônibus, virou assim para o cobrador e ainda comentou, ai meu Deus do céu. Olha, Anselmo, essa mulher ainda vai me deixar louco, vai ser burra assim lá em casa. Delícia. Como eu ainda não tinha passado a roleta, na hora, não sei o que deu em mim, eu resolvi provocá-lo. Assim não vale, também vou querer descer pela porta da frente. Ele se virou para mim na mesma hora. Como ainda não tinha arrancado com o ônibus, ficou me encarando durante alguns segundos, depois deu uma olhadinha assim para o cobrador e voltou a olhar para mim, sorrindo como sempre. Aqueles sorridos, sabe, aquele sorriso safado. Aquele sorriso de homem sem vergonha. Aquele sorriso de homem cafajeste. Claro, meu anjo. Quando chegar ao teu ponto, você me agiza, viu? Imagine que eu vou deixar uma gata dessa descer pela porta de trás. Eu não me fiz de rogada. Quando chegou perto do meu ponto, levantei do banco e me postei bem do seu lado. O próximo ponto é meu. Posso mesmo descer pela porta da frente? Claro, boneca, imagina que não. Aqui no meu ônibus, mulher bonita não pede, manda. Ele então parou com o ônibus no meu ponto, abriu a porta, eu desci e lá de fora fiquei olhando para ele sorrindo. Ele também ficou me olhando fixamente e foi embora sorrindo para mim, dando tchauzinho. Juro, senti que a minha vida não seria mais a mesma depois daquele dia. Eu simplesmente não consegui mais tirar esse homem do pensamento. Tudo porque ele tinha aquele jeito safado. Quer dizer, não era o seu jeito. Dava para ver que ele era cafajeste mesmo, do tipo que eu gostava. Às vezes, quando não tinha nenhum banco vago ali na frente, eu ia em pé mesmo, do lado dele, conversando. A gente ia batendo papo todo o trajeto, trocando olhares, sorrisos. Eu me arrepiava toda, só pelo modo como ele olhava para mim. Era como se ele quisesse me devorar com os olhos. Um dia, quando chegou perto do meu ponto, ele falou, escuta, você não quer ir até o ponto final comigo, não? Depois, na volta, eu te deixo aqui, no teu ponto. Assim, a gente conversa mais um pouco. Acredite quem quiser. Mas eu aceitei. Fui com ele até o ponto final, depois voltei para o centro de novo e mais uma vez o acompanhei até o ponto de partida. Toda vez que ele parava, a gente ficava no maior amasso. Olha, só não fomos além porque tinha o cobrador ali por perto sempre. Era muito complicado. Mas acabamos deixando engatilhado o encontro para aquele final de semana. Ah, meu Deus, que homem. Ele tinha tudo o que eu queria. Ele exatamente do jeitinho que eu gostava. ah, mas homem assim não é perigoso? Não faz a mulher sofrer? É, só que o que eu vou fazer? É desse tipo que eu gosto. Repito, o Valdecir era exatamente o tipo de homem que eu amava, que mexia comigo, safado, sem vergonha. E aquele meio que virou rotina. eu sempre ia com ele até o ponto final. E enquanto o ônibus permanecia parado, a gente ficava ali se agarrando, se beijando, se abraçando. O cobrador já nem ligava mais. Meu Deus, esse homem me deixava pegando fogo. Numa ocasião, chegamos até a fazer amor. ali mesmo dentro do ônibus, acredite quem quiser, já que era a última viagem. Olha, só Deus sabe das loucuras que a gente praticou. Até que o inevitável aconteceu. Me apaixonei perdidamente por ele. Sabe o que é viver com uma pessoa no pensamento? 24 horas por dia em casa, no trabalho, no cursinho, quando eu acordava, quando eu ia dormir, enquanto estava almoçando, quando estava caminhando no centro, em qualquer lugar, a qualquer hora, eu simplesmente não conseguia pensar em outra coisa ou em outra pessoa. Quando eu via o Valdecer se engraçando com outra mulher ali no ônibus, coisa que, safado do jeito que era, ele vivia fazendo. para aquela menina principalmente, com quem ele viveia conversando, o meu sangue subia, fervia. Só Deus sabe o meu ciúme. Principalmente porque eu desconfiava que havia alguma coisa entre eles, ele e aquela menina. Só que fazer o quê? A gente não era nada um do outro. Na verdade, a gente apenas se divertia, embora eu, nessas alturas, já estivesse completamente apaixonada. E foi por conta dessa minha paixão que eu comecei a pegar no seu pé. Ali cobrar coisas que não tinham nada a ver, quer dizer, não tinham para ele. Se eu entrasse naquele ônibus, por exemplo, e eu vis conversando com aquela mulher ou com outra qualquer, eu ficava parada ali diante dele com a cara fechada. Eu dava cada encarada feia naquela mulher que, coitada, ela deve até ter ficado meio assustada porque, às vezes, em vez de ficar sentada ali num daqueles bancos da frente, quando me via, ela logo ia passando a roleta. Um dia, cheguei até a dizer umas coisinhas para ela, tipo que não estava gostando nem um pouco daquela intimidade dela com o Valdecir. Aliás, ele deve ter ficado sabendo porque um dia me cobrou. escuta aqui, Cleusa, qual é a tua, O que você andou falando lá para a Simone sobre nós dois? Olha que eu não tenho nada sério com você não, hein? Não vem me cobrar nada que não vai rolar. Depois desse acontecimento, desse episódio, ele meio que começou a me dar um gelo. Eu entrava no ônibus e ele ficava ali quieto, fingindo que estava prestando atenção no trânsito. Às vezes, eu passava do meu ponto de propósito, só para a gente poder conversar no ponto final. Só que quando chegava lá, ele só ficava parado o tempo do pessoal descer e já dava meia volta novamente. Tudo para não ficar a sós comigo. Se eu reclamasse, ele já ia inventando uma desculpa. Ô, Cleusa, a viagem está atrasada, não posso ficar de conversinha, viu? Não é todo dia que dá para conversar, não. Senti que ele estava me deixando de lado. Até que um dia, eu até confessei que andava pensando nele direto, mais do que devia. Que sentia saudade quando não dava certo de pegar o ônibus que ele dirigia. Ou seja, dei a entender que estava apaixonada. Não falei isso com todas as letras, mas é como dizem, para um bom entendedor, um pingo é letra. Às vezes até presentinho eu dava para ele. Um CD, um DVD, um doce, doce de amendoim que ele adorava. Mas eu sentia que mesmo assim já não era mais a mesma coisa. Tudo que eu lhe dava, ele pegava com uma cara esquisita, como se estivesse fazendo pouco caso. até que um sábado, em vez de pegar o ônibus no centro que ia direto até o meu bairro, eu peguei um que ia até o terminal, já que ele passou primeiro. Lá do terminal, eu pegaria um alimentador que me deixaria no mesmo ponto onde estava acostumado a descer. o problema é que no que cheguei ao terminal já avistei o Valdecir ao lado de uma banquinha de revista. Ele estava inclusive com o uniforme de motorista. Ao lado dele, para o meu desespero, estava aquela mulher. Quer dizer, ao lado é modo de dizer. porque ela estava enganchada nele, abraçando o Valdecir assim pela cintura. Na hora, eu nem raciocinei direito. De tanto que fiquei fora de mim, me aproximei deles o mais rápido que pude e já fui levantando a voz. Quem é essa mulher, hein, Valdecir? Será que eu posso saber? Olha, eu espumava pela boca de tanta raiva, de tão fora de mim que fiquei. Quando me viu, ele arregalou o olho, empalideceu. A mulher que estava com ele também se assustou, até porque eu já cheguei berrando. Soltou a cintura do Valdecir e já veio para o meu lado. Mas que torpete é esse, menina? Aliás, eu é que pergunto. quem é esse infeliz, hein, Valdecir? E que intimidade é essa com você? Ele não abriu a boca. Simplesmente não respondeu. Parecia paralisado. A cena era ridícula. Simplesmente ridícula. Porque nós duas começamos a bater boca e ele só olhando, assustado. até até que numa certa altura, no meio do bate-boca eu ouvi aquela mulher dizendo que era esposa do Valdecir. Que era mulher dele. Olha, eu quase tive um troço quando vi aquilo. Enquanto isso, todo mundo ali no terminal, à nossa volta, acompanhando de camarote, virou espetáculo. Uns gritando, incentivando a briga, outros dando risada, outros gravando com o celular. Pega! 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 Dá na cara dela! Dá na cara dela! Dá! Olha, foi uma cena ridícula demais que eu jamais pensei que um dia fosse protagonizar na minha vida. Tudo por causa de homem. Diante de todo aquele tumulto que ela gritaria, até a guarda municipal parou ali para ver o que estava acontecendo. E é claro, tratou de dispersar a multidão que nessas alturas já estava se divertindo demais. Foi o fim de uma coisa que na verdade nem existia. Eu digo isso porque o tempo todo Valdecir só quis uma coisa comigo, se divertir, transar e nada mais. Se bem que eu não o culpo, até porque o incentivei a agir assim comigo. O meu comportamento não foi o mais apropriado, porque fui eu que praticamente me atirei no seu colo. O pior é que, como eu já falei no começo dessa carta, ele é o tipo de homem que me atrai, que mexe comigo. Eu simplesmente não consigo me interessar pelos bonzinhos. Posso até achar bonito assim no começo, até simpatizar, mas acabo perdendo o interesse logo, logo. E pior ainda é que dessa vez eu fui mais além, me envolvi demais, muito mais do que deveria, me apaixonei do modo mais tolo e estúpido possível, de tal modo que acabei tornando a vida do Valdecer um inferno. Passei a persegui-lo e infernizar a sua vida, depois que ele me deu o bilhete azul. Porque depois daquela cena, ele falou que nunca mais queria me ver pela frente. Ele ainda continuou naquela linha durante algum tempo, mas se viu obrigado a mudar, porque eu simplesmente não deixava em paz. Até barraco já armei dentro daquele ônibus e não foi só uma vez não. Tudo porque ele me deu fora. Cheguei a inventar que estava grávida dele, diante de todos os passageiros. Só de lembrar dessa cena, eu fico com muita vergonha. Que cena lamentável. Todo mundo ali do ônibus olhando para mim e eu inventando. Estava esperando um filho dele. Tenho até vergonha do papelão que fiz, mas é que na hora eu fiquei tão fora de mim com tanta raiva, tão desesperada, porque ele não queria mais saber de mim. É para ver o quanto uma paixão não correspondida pode mexer com o juízo de uma pessoa. hoje mesmo depois de ter perdido o contato com ele, a grande verdade é que ainda não consegui esquecê-lo. Na verdade parece que o quero ainda mais do que antes. Vivo na expectativa de encontrá-lo de novo a qualquer momento. até já tentei me envolver com outros homens, só que a imagem do Valdecir me persegue o tempo todo. Eu fecho os olhos e o vejo olhando para mim com aquela carinha de sem vergonha de safado. Aquele sorrisinho maruto que tanto mexia comigo. Sabe, nessas horas eu chego a desanimar de tanta saudade que sinto. Duvido que ele também não sinta saudade de fazer amor comigo do jeito que a gente fazia. Inclusive uma vez lá no ponto final era a última viagem e a gente fez amor dentro do ônibus mesmo. Tenho certeza que ele também sente a minha falta. Que também morre de vontade de fazer amor comigo outra vez. Ele mesmo me falou uma ocasião que nunca tinha conhecido uma mulher tão quente como eu. Só que agora estamos separados e ele não quer mais saber de mim. Ah, meu Deus, que saudade que eu sinto desse homem. Que vontade que me dá de estar nos seus braços outra vez. Ah, como eu queria vê-lo de novo, mesmo que fosse uma única vez. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto